Olá! Hoje nós vamos falar de dois cortes que, apesar de serem muito parecidos, eles são diferentes. O tibone e a bisteca fiorentina. Bem, existem algumas diferenças entre o tibone e a bisteca fiorentina. No tibone você tem dois cortes, que é o filé mignon e o contra filé. Ele tem 700 gramas geralmente e somente duas texturas. A bisteca fiorentina, ela já é maior, mais pesada. Temos três cortes, sendo o filé mignon, um pedacinho do alcatra e o resto que é todo o contra filé. O preparo das duas peças é bem similar. A gente começa com uma dica bastante interessante, que é um cortezinho bem rente ao osso, para que a carne consiga absorver melhor o sal. Agora é a hora de salgar. Nós vamos pegar o sal grosso triturado, pôr na carne na parte da frente e na parte de trás. Lembra do talho que foi feito entre os ossos. Aqueles cinco minutinhos de descanso, tirar o excesso e é hora de levar para a grelha. Existe um segredinho também bem bacana aqui, que é sempre a peça maior no fundo da grelha. Ou seja, nesse caso, é a fiorentina. As duas bistecas vão permanecer a 15 centímetros da brasa bem forte. Quando você perceber esse sangue migrando para fora da carne, para cima da carne, é o momento de virar. A grelha com a canaleta também facilita bastante para que a gordura caia aqui nesse depósito e que você utilize essa própria gordura da carne para não deixá-la tão seca. O primeiro a ficar pronto é o tibone. Para que todo mundo prove essa maravilha, você começa cortando bem rente ao osso. Vai tirando os pedacinhos. Esse aqui é o do filé mignon. Olha que delícia! Não esquece de ir tirando bem rente ao osso, para você aproveitar tudo. Reparem como é diferente a textura do filé mignon para a textura do contra-filé. Agora eu vou dar o ponto na bisteca fiorentina. Vou pôr a 40 centímetros acima da brasa. Depois de aproximadamente 15 minutos a 40 centímetros da brasa, você vai novamente colocar a bisteca fiorentina a 15 centímetros, agora de cabeça para baixo. Exatamente desse jeitinho aqui. Por isso que é importante você ter uma peça de mais ou menos 1 quilo, 1,1 quilo e 100, mais ou menos uns 10 minutinhos. Para acabar de dar o ponto nela. Para que todo mundo saboreie a bisteca fiorentina, você vai fazer praticamente a mesma coisa que nós fizemos no tibone. Espero que vocês tenham gostado das nossas dicas sobre a bisteca fiorentina e o tibone. Até a próxima!